Tem uma outra informação aqui, importantíssima. A Assembleia Legislativa do Estado está disponibilizando 10 milhões de reais ao Executivo para compra de ventiladores mecânicos. São os chamados respiradores para as pessoas que estiverem internadas com o problema do vírus. Então, o presidente Laerte Gomes já garantiu isso para o governador do Estado, para o secretário Fernando Máximo. Esse dinheiro de 10 milhões é fruto da economia que a gestão do Laerte Gomes fez durante o período em que ele está à frente da presidência. Ele já havia disponibilizado uma importância grande agora no final do ano passado e agora mais 10 milhões. Então, são valores expressivos e que certamente vão salvar muitas vidas. Era um recurso da Assembleia, poderia usar como quisesse lá internamente, inclusive com seus servidores, para treinamento, enfim, para viagens e assim por diante. Mas não, o presidente Laerte Gomes, de uma forma sensível, obviamente com o ok dos seus pares, porque ali é uma casa democrática, ele já fez o anúncio oficial e assim que o governo confirmar que conseguiu comprar os ventiladores, porque também isso não é assim tão simples hoje, as fábricas não estão entregando aquilo que gostariam de entregar, porque o mundo inteiro está comprando esse tipo de equipamento, mas estes respiradores, estes ventiladores, assim que for confirmada a compra, assim que for prometido pelo fabricante que vai entregar, a Assembleia disponibiliza 10 milhões de reais ao Executivo, fruto da economia da gestão Laerte Gomes.